Um surto de cachumba preocupa as autoridades sanitárias do estado. Em Rio Grande, a quantidade de pacientes com a doença não para de aumentar. E o mesmo acontece aqui na capital. Desde o começo do ano, o número de casos registrados cresceu mais de 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. A cachumba é mais comum em jovens com idade entre 16 e 22 anos e adultos com menos de 50 anos. Ricardo faz parte desse grupo, que não foi imunizado pela tríplice vacina obrigatória a partir de 1990. Hoje, no posto de saúde, ele fez a tríplice e já atualizou outras vacinas. Acho que é importante a gente manter sempre... Até o que eu fiz foi errado, seria mais certo estar mais antenado. Mas como eu estou sempre na correria... Agora que entrei em férias da faculdade e estou podendo acompanhar mais, aí eu me atenei que realmente, né? Tinha ouvido falar alguma coisa assim do surto de cachumba. A cachumba é marcada pelo aumento das glândulas salivares. O paciente sente dores no corpo e febre. A doença é transmitida por via aérea, no contato com gotículas, secreções respiratórias e saliva de pessoas infectadas. O coordenador da equipe de vigilância em doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde de Porto Alegre explica que a cachumba não é considerada uma doença grave, mas tem consequências perigosas. Pode dar um quadro de meningite viral, benigna, sem maiores complicações. Pode dar orquite, ou seja, a inflamação dos testículos dos homens. Em alguns casos, esses casos podem evoluir para esterilidade. Óbitos ou casos graves são extremamente raros com a cachumba. Do início do ano até agora, foram registrados 285 casos de cachumba em Porto Alegre. O número é 54% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Mas as autoridades em saúde avaliam que o surto seja ainda maior. Isso porque a notificação não é obrigatória em casos individuais da doença. A Vigilância Epidemiológica considera surto quando dois ou mais casos são registrados em uma mesma área fechada, como, por exemplo, uma escola ou uma empresa. Isso aconteceu em várias cidades gaúchas. Aqui em Rio Grande, o número de casos de cachumba já vai chegando à marca de 1.400, número que deve aumentar devido a alguns casos que ainda não foram contabilizados. Segundo a Vigilância Epidemiológica, os surtos também já chegam à marca de 41. Nossos primeiros casos notificados são do final de janeiro, 21, 22 de janeiro. E a partir de fevereiro, efetivamente, os casos vêm aumentando. A vacina contra a cachumba é chamada de tríplice viral, prevenindo também o sarampo e a rubeula. Nas crianças, o ideal é que seja aplicada com um ano de idade e uma segunda dose três meses depois. Caso a pessoa não tenha recebido a vacina até os 19 anos, ela pode tomar as duas doses de uma só vez. Do contrário, quem tem entre 19 e 49 necessita apenas de uma dose da vacina. Gestantes não poderão ser vacinadas.